Fala pessoal, beleza? Vamos aí pra mais um vídeo. Dessa vez estou trazendo pra vocês este belíssimo e gigantesco monitor ultrawide da Dell de 34 polegadas curvo. Meu Deus, é um nome tão grande que quase não cabe aqui na fala, né? Não sei nem como é que eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas tá aí pessoal, eu acabei de receber aqui na minha casa, já preparei aqui o meu setup pra conseguir gravar o unboxing. Nesse vídeo eu vou mostrar ali em detalhes pra quem tá pensando em comprar este supra sumo, as telas, que seria esse Dell aqui. Tá joia? Pessoal, faça aquele pedido de início de vídeo, se inscreve no canal. Assistiu o vídeo inteiro? Gostou? Deixa aquele like, deixa um valeu também, né? Dá uma ajudinha aí, dois reais, cinco reais, fica a seu critério. Se o vídeo agregar pra você, né? Eu agradeceria muito se você puder deixar esse valeu pra mim. E bora lá começar. Vocês estão vendo, eu botei a caixa aqui lá, mal cabe no meu setup, né? Tá até cortando um pouco aí no vídeo, foi difícil enquadrar aqui, eu não queria colocar na câmera ultra-wide pra não ficar muito distorcido, né? Então eu deixei na câmera normal mesmo, mas tá cortando um pouquinho, porque realmente, pessoal, ele é muito grande, tá? É, vocês estão vendo? Eu tô 1,81m, ó, dá mais ou menos aqui assim, ele quase acaba, ele acaba aqui no meu peito. Então tem todo o meu braço aqui, ele acaba aqui no meu peito, é quase o meu corpo inteiro. Então ele tem mais de metro aí praticamente, eu diria que tem 1,10m talvez, não sei. Tem que medir com a trena, mas realmente ele é bem grandão. Foi uma compra que eu comprei na Magalu, tá, pessoal? Isso aqui eu sempre explico, eu gosto de falar de preço, de valores, como é que eu compro, acho que é uma coisa muito interessante. Pra quem tá começando a ver, tem que falar de valor, né? Um negócio que custa 100 mil reais, você não tem esse dinheiro, não resolve nem você ficar olhando, é perder tempo, né? Então, comprei na Magalu, ele é um monitor importado, veio dos Estados Unidos aqui pra minha casa. Eu comprei todo o processo lá no site da Dell de importação, eles saem dos Estados Unidos, chegando no Brasil e tudo mais, tá? Eu paguei 3.400 reais, foi o valor que eu paguei nele, um gigantesco monitor, levou aí mais ou menos, pessoal, um mês e 10 dias. Eu achei rápido até, né? Pra você pensar que ele é um monitor importado, eu achei um prazo bem rápido de entrega, eu vi pessoas reclamando que ficou mais de 3 meses e não chegava. Graças a Deus o meu chegou de fato bem rápido aqui em Maceió, tá? Vocês estão vendo a caixa dele, vou fazer ela pra cá, ela é bem grande mesmo, assim, absurda. Aqui tem a foto dele, aqui tem algumas etiquetas da transportadora. Eu achei ruim, pessoal, que a caixa veio como vocês estão vendo aqui, né? Então ela veio original, não veio nenhuma embalagem por fora, ela tá já rasgada aqui em alguns pontos, ó. Eu vou até pegar aqui no celular, pra mostrar aqui pra vocês, ó. Então olha aí. Então olha só, a gente tem aqui alguns pontos em que ela tá rasgada, né? A gente consegue ver aqui esses detalhes. Bem amassada. E algo que eu vou falar na frente é a questão da segurança da embalagem, que eu não gostei não, tá? Mas eu vou comentar. Aqui também a gente tem alguns rasgos, ó. Rasgo. Tá vendo? Ela tá estranhamente aberta aqui, ó. Como se alguém tivesse pego por aqui, né? Sei lá. Aqui tem algumas várias etiquetas. Etiquetas brasileiras, etiquetas americanas, né? Como eu falei, ele é importado. E no lado da frente tem ali, né, o... Algumas especificações aqui dele, tá? Aqui na frente, pessoal, vem a questão que eu achei mais, que eu fiquei mais preocupado. Eu não sei, não abri ainda, né? Vamos ver quando eu abri. Olha só. Então aqui tem algumas especificações. E ele veio fechado só com isso aqui. Diga aí. Não é estranho? Deixa eu ver esse fone daqui antes que ele caia, né? Pera aí. Pronto. Olha só. Olha só. Não é estranho, pessoal? Sei lá. Eu achei fraco, né? Pô, negócio desse preço. Vem com durex, assim, no meio. Curioso, né? Vamos fazer um unboxing aí e ver se tá tudo certo dentro. Porque aqui dava pra alguém ter, talvez, forçado aqui, tentado pegar alguma coisa. Não sei, né? Bom, feitas as considerações da embalagem, que de fato eu achei que pecou um pouquinho, né? Na qualidade. O que eu acredito é que talvez ele possa ter sido desembalado, né? Quando ele chegou em São Paulo na sede da Dell. Fica lá em Hortolândia. Eles feitam alguma checagem de qualidade, né? E aí só deram essa lacragem. Tudo bem. Pode ser, mas... Mesmo assim, ele não tá aparentando que teve alguma fita fechando toda essa coisa. Quem sabe eu tenho uma TV da Samsung, The Frame. Inclusive, tem vários vídeos no canal dela. A caixa que eu fiz unboxing, né? De instalação, etc. Ela veio totalmente lacrada aqui com uma fita muito bem colocada. Né? Obviamente. Então... E a TV foi mais barata que esse monitor. Custou 3 mil, né? Pouquinho menos que 3 mil. Né? Então, anyway... Achei estranho. Então vamos abrir aqui. Está aberto o monitor, né? Realmente é muito estranho. Muito estranho. E vamos abrir... A caixa. A caixinha. Pequena caixinha. Está aí, pessoal. Então a gente tem aqui um manual, de certa forma, que mostra a questão das peças, como montar a base dele. Vou deixar ele aqui de lado. Aqui está a base dele, ó. O pezinho. Está vendo aí? Aqui nós temos vários cabos. Ó. Tem um cabo DisplayPort. DisplayPort. Tem um cabo HDMI e HDMI. Tem um cabo USB. Esse USB... Acho que esse aqui é USB, né? Não sei. Confesso que eu não faço ideia o nome dessa entrada aqui. Mas eu acho que é para transferência de dados esse daqui, tá? Temos aqui um cabo de energia padrão brasileiro. E aí já os três pinos, né? Com terra. E aqui nós temos o braço do suporte dele. Então vou tirar ele aqui. Hum, esse cheirinho de novo é muito bom, né? Então para aí o braço do suporte da criança. Meu Deus do céu. Dá para matar um com isso aqui, ó. Negócio é pesado pra caramba. Colocar aqui. Vamos lá. Cá está a criança. Ó, eles falam aqui. Não pegue nas bordas da tela com o dedão que pode rachar a tela, né? Então a forma correta de se tirar é encaixar a base dele. E você tira com a base daqui. Então por isso que ele não é fácil de ser tirado. Então o que eu vou fazer? Já vou fazer aqui o encaixe. Vai ser uma box incompleta, tá pessoal? Igual eu fiz com a TV Samsung The Friend, que o pessoal super adorou, né? Eu vou fazer igual aqui o unboxing com instalação já completa. Então aqui é bem fácil. Você encaixa aqui. Bem construído mesmo. Muito pesado. E aí você tem aqui o parafusinho, ó. Você pega ele pelo visto, ó. Roda. Pra ele travar. Interessante esse parafuso aqui. Foi uma boa sacada. Da dela. Pronto. Já está bem apertado. Já pode soltar, ó. Já ficou bem fixo, né? Agora fazendo como a embalagem está propondo aqui, eu vou colocar aqui a base. Olha, encaixou. Tá vendo aí? E agora eu vou puxar para cima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Tá aí o bichão fora. Você viu como é que é fácil? Realmente não tem mistério a gente fazer o unboxing dele. Vou tirar o zoom com um pouquinho, só para vocês verem com mais qualidade agora. Vamos tentar tirar aqui o nosso... Olha só. Olha como é que é fácil. Galera. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Ultrawide curvo. Impressiona, né? Se olhando assim, é um negócio muito imponente, cara. Sensacional. Minha mesinha aqui, que inclusive tem vídeo no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Vai ter que aguentar um peso, viu? Eu botei ele aqui em cima no canto e ela já deu uma encurvada. Se eu botar aqui no meio... Não sei se ela aguenta não, viu? Ela não tem suporte no meio, né? Só madeira. Mas a bichinha não dá para reclamar não. Pelo preço dela, ela é muito boa. Então vocês estão vendo ele aí. Gigantesco. Vou pegar aqui o cabo de energia que está aqui dentro do saco. Vamos lá. E aí, ligou? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Eu não vi nada. Ó, acendeu a luzinha aqui. Vamos ver. Dell AMD FreeSync Premium. Pronto. Ligou. Já dá para ver aqui que a tela tem um bom nível de preto, né? Provavelmente tem que fazer um teste de imagem. Depois eu vou fazer esses testes... Ah, vou fazer esses testes de imagem para vocês, tá? Obviamente, isso aqui é um painel VA. Tem gente que prefere painel IPS pela qualidade da cor, né? Como eu não ligo muito para isso, eu prefiro imagem com preto mais preto. Para mim, o painel VA está ótimo, tá? Tem todas as especificações necessárias aqui para mim. Se eu fosse comprar um painel IPS desse tamanho aqui, de alguma marca já conceituada, né? Pelo que eu vi, tem uns Dell IPS. Está na faixa de 6, 7 mil reais. Eu acho que é muito caro para o monitor. Tem algumas marcas White Label, né? Que a Husky importa, que a Tyra Byte importa, que você consegue achar mais barato. Só que com marca boa, com 3 anos de garantia, que é o que esse monitor tem. Isso é um ponto muito positivo, né? Ou seja, a Dell confia nele. Eu preferi comprar esse VA aqui, já que eu vou fazer um investimento um pouquinho maior. Aqui em cima a gente vê que ele é aberto. Bem interessante, ele é todo de plástico, tá? É um plástico não tão bem acabado aqui, ó, o desse é mais bem acabado. Mas, deixa eu mostrar agora em detalhes aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vê, que ele é fosco, né? Vocês estão me vendo aí, mas, ó, não atrapalha muito, né? Não tem um reflexo. Então, aqui em cima, uma coisa que eu vou falar para vocês, aqui em cima eu achei que esse acabamento não está legal. Tá vendo aí, ó? O plástico aqui não veio muito bem arrematado, como no restante aqui das peças. Ele está um pouquinho mais alto aqui. É algo... Algo chato, né? No momento desse preço, tem um problema de acabamento. Tudo bem, não há nada que atrapalhe, acredito eu. Vamos ver aqui atrás, pessoal. Eu estou com o meu gimbal, né? Por isso que é meio ruim de virar. Então, aquilo que eu falei, ó. Aqui está em chinês, tá vendo? O meu etiquete é todo em chinês. Bom, pessoal, então aqui o suporte, ele tem essa inclinação, né? Vou botar ele mais inclinado para cima, ou mais inclinado para baixo, ou como eu devo usar no reto, né? Como se eu estivesse, realmente, olhando para a tela. A gente consegue jogar para cima. Vai bem para cima, né? A gente consegue jogar aqui para baixo. Ele passa um pouquinho do nível do horizonte, né? Essa inclinação deve ser um uso. É. Eu diria que a tela está um pouquinho inclinada para frente, tá? Coisinha pouca. Eu acho que eu usaria ele assim, ó. Diferença mínima, tá? Mas aqui está aí o horizonte, como se eu estivesse olhando direto para a tela. E ele tem aqui a descida, empurrando aqui para baixo. Então ele vai bem aí para o chão, né? Puxando para cima, ele sobe aqui. Bem fácil. Consegui mexer com o dedo assim, consegui puxar, né? E descer também dá só para você empurrar aqui. Pode ser aqui também. Pode ser também, né? É o que eu achei mais fácil ali atrás, ter mais controle de suporte. Ele não tem inclinação para as laterais, né? Se você quiser fazer isso, você vai ter que rodar a base mesmo, né? Vai ter que levantar do chão aqui e fazer o jogo aí para onde você quer. Então, né? De ajuste são isso. Aqui atrás eu não estou vendo furação VESA, tá? Eu estava pensando em colocar ele na minha parede aqui, né? Para não ficar com esse suporte atrapalhando o chão. Mas eu não estou vendo. Depois eu vou ler o manual e no próximo vídeo, com as minhas primeiras impressões, eu volto para falar para vocês se tem essa furação VESA ou não, né? Se dá para colocar na parede ou não. Tá bom? Pessoal, então esse vídeo de unboxing vai terminando por aqui. Como vocês viram aí, de fato, a apresentação do monitor é muito boa, né? Convence. E alguns detalhes de acabamento, né? O que mais me chamou a atenção, de fato, e nada de mais não. O que o único que me chamou a atenção foi esse plástico torto aqui, né? É como se a forma estivesse torta, né? O problema aí de construção, né? Mas, de fato, o restante eu não vi nenhuma coisa que me chamasse a atenção de nível de construção, não. Pelo contrário, né? Passa uma pressão muito boa de qualidade, principalmente pelo peso dele, que é bem pesado. Esse suporte aqui é muito ferro maciço, né? Você vê a qualidade dele. Aqui atrás, nessa lateral, aqui a gente tem alguns botõezinhos para fazer aqui, acredito eu, o controle. É, aqui a gente consegue fazer os controles do menu e tudo mais, selecionar a entrada, né? Aqui tem o logo da Dell, lá embaixo tem as entradas, aí eu mostro para vocês no próximo vídeo, quando eu tiver mais domínio sobre esta belíssima tela. Tá joia, pessoal? Então, se você gostou e quer acompanhar os próximos vídeos sobre este monitor, se inscreve no canal, tá? Quando eu falei, eu devo soltar aí uns dois, três vídeos sobre ele, talvez, talvez até mais, vamos ver, o tempo vai dizendo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa um valeu com dois, cinco reais, eu agradeço também. E, tá aí, galerinha, convence. Convence bastante. Um valorzinho mais caro, né? R$3.400 e R$1.500. Só que, de fato, ele... Uau, você fica impressionado com o tamanho da criança. Lembrando que, né? Dell, três anos de garantia. A gente tem outros monitores deste tamanho, mas não são curvos, né? Você vai ter algumas modificações, mas de marcas que a gente chama de White Label, né? Ou seja, a Husky da Cabo Compra lá na China e traz para cá, a Terabyte Compra lá na China e traz para cá como uma marca dela que não tem uma garantia tão grande quanto esse aqui da Dell de três anos. Eles são mais baratos, só que esse daqui tem essa garantia de três anos. Isso, para mim, foi mais importante. É quase como se fosse assim, comprar um Toyota ao invés de comprar um Cherry. Seria o meu pensamento ao fazer essa compra aqui, tá? Tem gente que vai falar, ah, mas Cherry é maravilhoso, é confiável. Tudo bem, mas Toyota, eu confio, eu tenho vários carros da Toyota, sei que é bom e a montadora vai lá e dá bastante tempo de garantia. No caso aqui, a Dell dá três anos. E no caso aí das outras marcas, você não consegue três anos de garantia, no máximo nenhum ano de garantia. Então, isso me... Algo que eu falo assim, pô, hoje eu vou fazer um investimento em alta, eu vou ficar muitos anos com ele, né? Espero ficar muitos anos. Eu vou comprar algo mais caro, mas que tenha pelo menos mais garantia. Isso pra mim já mostra aí que ele vai ser mais bem construído do que os outros. Então, de contas, se todos são bem construídos e a mesma qualidade, por que as outras empresas não dão a mesma garantia que a Dell dá? É algo a se pensar, né? Pode ser uma inteligência de marketing na empresa? Não sei. Mas tem essa diferença. Preferi optar pelo que dá três anos de garantia, mesmo pagando mil e poucos reais a mais por isso. Pra mim não tem problema. Ao longo dos anos, esse valor se dilui. Ainda mais a gente que usa todo dia o computador, né? É um investimento aí naquilo que a gente mais usa. Galera, obrigado pelo seu tempo. Espero ter feito os usos a ele, tá? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Se cuidem. Semana abençoada pra todo mundo aí. Tchau, tchau.